E o animal está na minha boca? Caraca, olha isso. Ela derrubou o prédio. Agora, como que essa carreta veio para a ilha? Ela veio do outro lado da pista ali, então. Ela veio daí. Foi do freio, com certeza. E aí eles já voltaram. Nem comei. Olha lá, veio aqui do outro lado. Não veio de cena. Não veio de ninguém. Do outro lado. Outro aqui também.